Estamos aqui para fazer a entrega das flechas do Sérgio dos Santos, da Descaraguatatua. Sérgio, esperemos que você goste, como você pediu, 8 milímetros, 80 centímetros, uma flecha leve, rápida, com bastante certeza, tá bom? Então, espero que você goste, que demos bons tiros e estamos aí, quando precisarmos de qualquer coisa, dá muita sorte. Se você puder fazer um vídeo para mandá-lo, quando você atirar, ótimo, tá bom? Então, meu amigo, um abraço e bons tiros para você.